Oiê pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu quero mostrar pra vocês como é que eu limpo a minha coifa Bom, pessoal, a coifa é a nossa aliada, a nossa amiga na hora de pegar gordura e jogar pra fora Mas na hora de limpar, hum... Vem comigo, vamos limpar juntos Então pessoal, vou precisar fazer aqui uma gambiarra pra poder colocar o filtro ali da coifa de morro Vamos ver pro ponto vivo, porque eu não tenho uma vasilha grande o suficiente pra colocar Então vou ver se eu consigo fazer um aqui e produzir um outro pra planar Então pessoal, pra começar aqui eu vou pegar essa parte aqui O filtro tá bem engordurado e vou colocar de bolo Então agora eu vou fazer a minha misturinha básica, né? Vou colocar duas colheres de detergente de coco Duas colheres de bicarbonato E meio copo de vinagre De álcool Misturar aqui Agora eu vou colocar essa parte aqui, o filtro da coifa Pra ficar de novo Vou colocar água quente agora por cima E vou deixar aqui de molho enquanto eu limpo a coifa Agora aqui pessoal, vou fazer uma misturinha pra poder limpar a parte de vidro da coifa E aí eu vou deixar o vidro aqui um pouco de molho Enquanto isso eu vou limpar essa parte aqui de inox Pra limpar a parte do inox Eu vou usar esse cifre aqui, ó Cifre cremoso Vou passar nessa parte aqui também, aqui dentro Agora com o paninho eu já limpo, já tirei o excesso Vou vir aqui pra tirar todo o produto Aqui também na parte de baixo Tirar todo o produto Pra acabar de secar eu vou usar esse meu paninho de microfibra, né? Que não deixa pelo Pra finalizar eu vou colocar aqui, ó Um pouquinho de álcool Pra dar um brilho Mesma coisa aqui, já passei o pano Tirou o excesso do produto Já sequei Agora eu vou passar o papel com álcool Agora aqui pra limpar a parte do vidro Eu vou colocar essa esponjinha aqui Que ela não é a brasil Ela não arranha Vou colocar um pouquinho de detergente De coco E vou passar aqui Agora com esse paninho aqui Eu vou tirar o excesso do detergente Depois vim com papel com álcool Então pessoal, já deixei aqui de molho um pouquinho Agora eu vou lavar Mudei aqui, deu certo Propósito, né? Que era ficar aqui com líquido Deu certinho Agora eu vou aqui lavar Pra tirar o frio Então vamos lá Vou dar uma secada aqui Pra colocar lá no lugar dela Agora pra finalizar, né? Vou colocar aqui meus enfeitos A bebelou, minha lhama e abacaxi Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho Como é que ficou Aqui embaixo ficou assim Olha o vidro como tá limpinho Gente, dá pra ver lá a lhama direitinho, né? Aqui a parte de baixo O vidro aqui, ó O vidro tá limpinho A coifa aqui, ó A parte inox brilhando Ficou ótimo, pessoal Limpíssima a minha coifa Então se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar like De cor partilhar E tchau, tchau Até o próximo vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti